Olha só que bacana que a gente descobriu agora também fazendo monitoramento de pressão no sistema de distribuição de água. Nós tínhamos aqui uma adutora de diâmetro 250 milímetros, material de fofô. Aqui a gente tem um T também de diâmetro 250 e uma redução que para um lado ia para um tubo de 4 polegadas e para o outro uma redução que reduzia 250 para 150 milímetros de fofô. Essa redução ela era capeada, então o fluxo não ia para lá, não tinha mais sentido o abastecimento nessa região. Só abastecíamos essa região e a pressão para o lado de cá começou a despencar significativamente. Então a gente começou a ir monitorando as pressões para tentar descobrir aonde que estava essa perda de carga. E olha que interessante, chega aqui para vocês verem. Quando a gente foi chegando, a gente percebeu que justamente nesse ponto a perda de carga estava localizada significativa. E olha o que a gente foi achando. Uma bola de futebol plástica. Olha só o que mais que tinha. Garrafa plástica que tinha. Olha só. Vamos puxar mais. Mais garrafa plástica. Vamos puxar. Um recipiente de plástico. Vamos lá. Um chinelo. Vamos lá. Isso aqui está até difícil puxar. Olha isso. Nem sei que peça é essa. Tem mais. E mais garrafa plástica. Tudo isso daqui, ao passar por essa redução, acumulou, ficou. Provavelmente isso estava no fundo de um reservatório. Está aí a importância de fazer a limpeza de reservatórios. E isso em algum momento o reservatório abaixou. E isso foi tudo para o sistema de distribuição. Vinha no tubo de 250. Quando encontrou uma redução para 150, acumulou ali, causando essa perda de carga significativa. Muito interessante. Trabalho, então, de monitoramento de pressão. Conseguimos identificar uma perda de carga localizada, pontual. Vem com o Grupo Novaes. Que é isso? Que embrace? Ti anyone lua.